Bem amigo, eu ia por aqui abaixo dar o passeio e vejo que aqui dentro deste terreno tem umas pessoas com chapéus de palha ali junto a uma adega vou lá fazer uma visita a ver o que é que se passa aqui esta propriedade, julgo eu, é do Alberto da Vila Barca Alberto da Vila Barca, esta vinha era do Sr. José de Joninho, que muita gente conheceu tinha o conjunto, a nossa aldeia e vejo ali uns senhores de chapéu de palha, vamos ver o que é que se passa, quem é porque esta vinha, as uvas já foram apanhadas e está ali umas pessoas, devem ser turistas vamos lá ver, está ali em baixo esta é a zona da vinha protegida Boa tarde Alcese eu passei ali e vi-me um chapéu de palha e disse ah mas alguma coisa se passa ele já apanhou as uvas, o que é que vai acontecer aqui Estás bom Amel, umas férias é uns diazinhos G1 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 Amém. 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 Essa é a música tradicional de Pico, São Jorge e Faial. Essa é a nossa música, nossa dança. A dança é chamadita, tem as pessoas que estão jogando, e nós temos uma rua, e as pessoas estão dançando juntos, e as pessoas estão dançando juntos, e as pessoas estão na rua, eles falam algumas palavras e eles mudam. Eles fazem diferentes movimentos, eles dançam com diferentes homens, e aqui no Pico, todos dançam com essa música, os velhos e os jovens. E aqui, nós fomos no concurso do Guinness, com mais pessoas dançando uma música tradicional no mesmo lugar. E eles fizeram essa sombra, em julio, e foram 812 pessoas dançando essa música. E agora, eles vão tocar essa chamarrita tradicional. Eu sei. Porque a primeira vez que fomos para o Guinness, foi alguns anos atrás, com 500 pessoas, acho que. 500 ou algo. Mas depois, no Canadá, foi um lugar lá, ou em português, com a mesma dança, e eles fizeram mais pessoas, e eles fizeram o Guinness Book. E esse ano, nós fomos novamente, e fomos com mais pessoas, mais do que 800 pessoas. Eu não sei se foi 812 ou 820, ou algo assim. Então, vamos lá. 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 Música 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 A rito de fronha é os dois, porque eles... É desta uva que está distinta. Sim. O mais suíto... Este é o licoroso. Quanto é que tens no metal? De seis. Mas este é um licoroso. É, é. Este é um licor... Não é um licor de vinho. Este é um vinho, mas com 16% de álcool. Nós chamamos... Não é um licor. É um vinho. É um vinho. É um vinho. É um vinho. Sim. É um vinho mais um vinho. Mas normalmente não é suíto. É frio. E é feito com essas grapes, o verdalho. E há muito tempo atrás, quando nós exportamos esse vinho ao mundo, eles chamam o verdalho. Porque foi feito com verdalho grapes. O pão, 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 o pão. Eu acho que chamamos, o pão. Eu acho que chamamos de cordafide. Sim. É. Porque o licor é outro. É, este é o vinho. E com as leves mais suítes, nós podemos fazer o vinho da luta, e com o outro vamos fazer o vinho da luta. E hoje nós vamos experimentar o vinho do licor. E você pode experimentar as leves verdalho grapes, também. O pão, o pão. O pão. Já posso servir? Será eu ou vocês? Não, mas é melhor vocês servirem. A gente vai botar a gente para a gente ir à volta. Eu não sei se vocês querem servir o vinho para elas provarem. A gente achamos aqui para eles. Ah, para eles se servirem. Mas eu acho que elas não se vão servir. Não, vou servir do garrafinho e os próprios. Ah, então podemos ir. Ah, então podemos ir. Ah, então podemos ir. Ah, então vamos. Ah, então vamos. Hey, everyone. Obrigada! 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 A nossa alma é um homem todo de lágrimas Criança ou veja-se a primeira vais sempre na brincadeira pareces um continente Num cantinho de Lisboa é preso qualquer pessoa que faça por um rejeito A nossa alma A nossa alma é bom sculptudo fracos é na nossos Amém. 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 Amém.